Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? A gente espera que sim. E hoje estamos com mais um vídeo no nosso canal de... Unboxing! Hoje nós vamos abrir aqui, que chegou pra nós, tá? E se vocês estão curiosos, quer saber o que é, já deixa seu... Like! Se inscreve no meu canal, se você é novo por aqui, tá bom? Então, vamos lá! Roda a vinheta! Bom, gente! Vamos começar? Sim! A gente tá com isso daqui, ó, bem misterioso, né? Um pacotinho, ó, pra vender, é fininho, a sombra, dá pra ver, né? É, gente! O que será que tem aqui? Tadam! Vamos abrir? Deixa eu abrir aqui, né? Porque a tesoura é melhor eu cortar, né? Então, pessoal! Aqui está o que chegou pra nós de unbox, tá? Antes de mostrar pra vocês o que é, eu vou contar pra vocês que... Eu sou assim, ou era, né, a doida do relógio. Eu amava ter relógio. Eu vi um relógio e ela queria comprar um relógio pra mim. Só que aí, depois que meu esposo me deu esse daqui, da Apple Watch... Eu comecei a usar ele direto. Eu só uso ele. Então, o que acontece? Por quê? Ele é mais prático pra mim, porque eu recebo mensagens por ele, atendo ligação por ele. É tudo ele. Então, o que acontece? A pulseira dele, original, ficou toda amarelada, manchada. De tanto tomar sol. Às vezes eu ia buscar a Ana na escola de carro e ficava lá no carro esperando, ficava tomando sol e manchou tudo. Aí, eu tive que pegar outra pulseira. Na verdade, essa pulseira aqui foi minha mãe que me deu. Então, vocês podem ver, a Minnie também gosta de falar. Porque quando aperta aqui, ela fala o horário. O horário é esse, né? E aí, gente, como eu tô usando só esse relógio, eu preciso de pulseiras diferentes, né? Já que eu não compro relógio, vamos comprar pulseira. Também, ó, se você tiver com uma blusa amarela, qual com o amarelo? Se tiver com blusa verde, qual com o verde? Então, foi por esse motivo, tá? Então, veio esse daqui, que veio 12 pulseiras de relógio. 12! E eu vou mostrar pra vocês as cores. Bom, vou começar logo pela amarelinha. Olha aqui, gente. Que bonitinha. Olha, gente. Olha que fofa. Então, ó, eu vou fazer aqui. Eu vou já tirar, que tem um botãozinho. O som é amarelo, né? Tem isso aqui na mostarda também. É muito simples, ó. A gente aperta um botãozinho aqui e puxa, ó. E a pulseira sai. Gente, como é de silicone... Tá vendo, ó? Daiane. É bem difícil eu sentir. Aí eu coloco aqui, encaixo aqui, ó. Meio que difícil como é novo, né? Sim, porque tá... Já, já ele vai se acostumar com esse daqui. Ó. É por causa que é novo, fica mais complicadinho de pôr, mas... Vou ter que cortar essa parte. Aí. Olha aí, gente, como ficou. Tá vendo? Que lindo. Olha a diferença, né? Eu tava com essa, que vocês estavam enjoados de ver, né? Eu no vídeo com essa pulseira. É, essa daqui é da Barbie, gente. Olha só que lindinho que ficou. Uma coisa interessante é que é preta, mas é da Barbie. É da Barbie, essa pulseira. É, ó. Vem o monte da cabeça da Barbie. Aí eu coloquei... A minha pulseira... A minha pulseira nova amarela, tá vendo? Então tá, veio a amarela, vamos lá. Falando de amarelo, esse aqui é amarelo mostarda. Veio esse outro tom, né? De amarelo, que é um mostarda, né? Que nem a Anny disse. Veio uma cinza. É uma cinza bem bonitinha. Veio um azulzinho clarinho. Bem lindo. Veio um azul mais forte. É. Que lindo também, né? Esse tom de azul, né? Uma turquesa, né? Esse aqui é um menê. Um azul mais de meia-noite, né? Um azul meia-noite. Veio um pretinho, né? É. Que era o que eu usava, né? Esse aqui era da Barbie. Uhum. Veio... Um branco, né? Preto, branco. Um branquinho básico. Bem legal também. Gostei. Veio esse, que é um salmão, né? É. Rosé. Rosé é a cor da minha blusa. Esse aqui, avermelhado, né? É um vinho, né? Vermelho, assim. Ah, tipo de vinho, né? Legal, né? Uhum. Também tem esse daqui. Roxo. Eu gostei desse roxo, mas eu queria que viesse aquele lilá, sabe? Que é um pouquinho mais claro. Esses dois são tipo uma mistura de vinho, mais ou menos. Se você olha. E, por último... O rosa, né? O rosa, né? O rosa tem que ter. É um rosa... Gente, o que vocês acharam dos meus pulseiras, gente? Dos meus pulseiras? Eu amei. Eu amei essas pulseiras. É. Porque agora, né? Eu tenho um relógio que vai virar 12, né? Porque, ó, toda vez eu vou mudar de pulseira. Um relógio, 12 pulseiras. O casamento. Gostei muito, gente. E adivinha quanto que foi essas pulseiras? Pode estar. 12 pulseiras por... 29. 29 dólares, tá? 29. Eu achei que o preço foi bacana, né? Porque vou ter pulseira agora pra bastante tempo, né, gente? Tem outros tipos de pulseira, né? De metal. É. Outros detalhes. Mas eu gostei dessas de silicone que servem pro dia a dia, pra qualquer ocasião. E elas são, assim, macias, não machucam, não puxam pelinho, nem nada. Então, é bem bacana. E aí, vocês gostaram? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acharam do valor, tá bom? E se você é novo por aqui, se inscreve no meu canal. Não esquece, gente, de deixar o seu like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos!